O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! O plano do Governo do Estado para amenizar a falta de efetivo policial nas ruas deve ter pouco efeito. Segundo números oficiais, menos da metade dos cerca de 400 servidores cedidos a outras atividades pode retornar às ruas. Isso porque eles exercem funções e atribuição da Polícia Militar. Entre as atividades estão operação de câmeras e de comunicação como atendimento ao número 190 no Departamento de Comando e Controle Integrado, Coordenação da Defesa Civil, papéis administrativos da Secretaria de Segurança e ações de polícia ostensiva em outros órgãos, como o Ministério Público. A BM ainda faz um levantamento dos servidores que estão cedidos a prefeituras, câmaras de vereadores e outras áreas onde o trabalho configura desvio de função. Segundo informações, 200 policiais cedidos já retornaram às ruas do Estado em 2015. O Piratini planeja encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa no início de fevereiro, autorizando a transferência dos policiais cedidos. Outra alternativa estudada pelo Piratini é recrutar egressos do Serviço Militar Obrigatório para atuarem como policiais temporários. Hoje, existem 182 no quadro. A legislação permite até 1.500. Em razão da política de contingenciamento de gastos, eles são contratados sob regime CLT por até dois anos. Não é permitida a atuação do policiamento de rua, apenas na guarda de quartéis e presídios. Em razão da política de contingenciamento de gastos, o governo ainda não tem previsão de convocar os aprovados dos últimos concursos da Brigada Militar e da Polícia Civil.